E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Andres aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês duas novidades importantíssimas aqui no Thor. Então, sem mais delongas, vamos lá. Obviamente a gente tá falando do para-choque e do guincho, né? São as coisas novas que a gente consegue ver aqui na frente do carro. Vamos começar aqui pelo para-choque. Ele é um para-choque da Pan-Off-Road, muito parecido com o anterior, porém com certas mudanças, certas melhorias. Essa barra agora ficou um pouco mais alta. Ele ficou levemente mais alto também. O ângulo de ataque é excelente. Olha isso aqui. Bom demais. A pintura, hoje em dia, ela também melhorou de qualidade. Vocês podem ver aqui que ele tem um furo em forma de T, que é pra colocar o macaco High Lift aqui. A fixação, ela ocorre lateralmente com dois parafusos e por cima com mais dois parafusos. Da construção aqui, não tenho o que falar. Acabamentos ótimos. Olha isso aqui. Top. Suporte aqui para a anilha dos dois lados. A marca Pan-Off-Road. Essa parte aqui um pouco mais alta para colocar o guia para o guincho. Detalhe como a placa lá é embutida, ela é pra dentro, então ela fica protegida e não piora o ângulo de ataque. Isso é muito bom. Olha só a qualidade das soldas. Muito bom. Se liga nessas soldas aqui, ó. Olha essa outra aqui. Olhando por baixo agora. Ó, que legal. Ela tem umas travessas ali que reforçam o para-choque por trás. E tem uns espaços também que facilitam na hora de alguma manutenção. Tanto na parte de cima como na frente. Atrás da placa ali, ó. Dá pra ver um clarão ali. Vocês podem ver que a chapa aqui, ó. Da base do guincho, ela é mais grossa. Grossa pra caramba. Já a parte externa é menos grossa, porque realmente não precisa. Seria peso morto. Bom, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu do novo para-choque. Eu queria agradecer aqui a Pan of War pela parceria. Como sempre, grandes parceiros aí me fornecendo peças de altíssima qualidade. Eu tenho certeza que dessa aqui não será diferente. Mas uma coisa que eu gosto é que eles vão ouvindo as melhorias que a gente passa pra eles. E eles vão trazendo produtos cada vez melhores. Isso é muito bom. Se você a gente comparar esse para-choque agora com o antigo que eu usava no meu troller. Fica nítido que os encaixes estão melhores. As soldas estão melhores. A pintura dá melhor. Bom, mas é isso pelo para-choque. Deixem seus comentários aí do que vocês acharam. E não se preocupem que esse aqui a gente também vai testar pra valer. Ainda mais com o guincho novo que vai dar umas puxadas mais fortes. E pena, vai preparando aí as ferramentas que logo mais tá indo um projetinho pra lá, hein. Vou só deixar uma dica aí do que tô falando. Agora bora falar do guincho. Esse é o famoso Work Nacional. Guincho elétrico, 12 volts, 16 mil libras, tá. 16 mil libras de força de tração na primeira camada. Ele é um guincho bem forte. Vocês podem ver o tamanho da redução dele daqui. Ele não é um guincho pra ser o mais rápido. Mas certamente sim pra ser muito forte. Ele veio já com um cabo sintético. Bem mais leve. Isso é bom. Daí eu tô acompanhando com o guia de alumínio aqui. Eu acho que ficou bem bonito. Uma coisa que não dá pra negar, e o canal aqui é prova disso, é que dentro dos guinchos elétricos que nós temos disponíveis aqui no Brasil, esse Work aqui, o 15 mil, o 16 mil, tem representado muito bem nas trilhas pesadas. Posso citar aqui vários episódios do quadro Meu Jeep. Vocês podem ver que quem tem, se não me engano, deve ter uns 3 ou 4 pessoas que eu já entrevistei que tiveram. Falam muito bem. Esse guincho aqui já foi protagonista em muitos vídeos aqui no canal, tá. Pra quem não tá lembrado ou não prestar atenção, eu vou deixar o link na descrição ou aqui em cima, tá. Mas eu tô falando de trilhas como o Cachorro Louco, o Buraco do Câmeo, onde foi a escolha de muitos amigos meus pra fazer essas trilhas bem pesadas. Claro, os caras tem baterias corretas e sabem utilizar o equipamento. Sem dúvida, isso faz toda a diferença. Mas por histórias como essa e tudo que eu já vivi nas trilhas, pela experiência também alheia de olhar o equipamento dos outros, esse foi um guincho elétrico que me chamou bastante atenção, pois eu achei muito forte e também confiável. Então é evidente, pelo que eu acabei de contar pra vocês, que a gente tá na frente de um produto de qualidade. Isso não há dúvida. Porém, eu prefiro eu mesmo testá-lo aqui no meu Jeep e foi por isso que a gente entrou em parceria com o pessoal da Work. Aliás, guinchos Work, muito obrigado pela confiança. A gente vai botar pra testar, pra valer esse guincho aqui e vai dar um review real pra vocês. E mais importante, os pontos que eu achar de melhoria eu vou passar pra Work. E a ideia é que a Work analise essas ideias e caso elas sejam viáveis, a gente vai testar esse guincho ainda com melhorias mais pra frente. Então, Work, mais uma vez, obrigado pela parceria. E você que nos assiste aí, Jeepero, fique atento aí, que tá vindo coisa boa. Agora é hora da gente botar aqui os milhas e deixar o amarelão como ele sempre foi. Olha aí como ficou o bichão com os faróis. Por enquanto eu não fiz a instalação elétrica, mas já deu pra ver como é que vão ficar. Esse aqui é o controle que veio nele. Vamos pôr agora e testar. Então, segundo o controle aqui pra trás, solta. Aí, ó. Beleza. Show de bola. Agora ela tá engatada. Eu vou liberar aqui. Vou soltar a cabo. Porque no nosso teste aqui, a gente vai puxar a cabrita. É o que temos agora na quarentena. Beleza. Ó, isso aqui é uma subida, tá? Dá pra ver mais ou menos. Ela é razoavelmente íngreme. Primeiro teste aqui, a gente vai manter o troll ligado e freado, lógico. Eu coloquei uns tijolos nas rodas e mais um pneu aqui contra a calçada. A Hilux, ela vai tá solta. Sem freio, sem nada. Ela vai tá totalmente livre. E esse vai ser o nosso primeiro teste. A gente já deu partida aqui. Eu vou colocar agora no engatado, depois que a gente já soltou o cabo. E eu vou recolher. Você pode ver que a rotação dele tá bem alta. Ou seja, tá puxando sem esforço. A Hilux tá solta, sem frear, tá? Só pra testar mesmo. Você pode ver que o guincho, ele vem sem esforço. Agora a gente vai testar o freio aqui, ó. A Hilux tá solta. Eu só vou soltando aqui, ó, no cabo, ó. Legal, funciona bem. Agora o teste é mais forte. Eu pedi pra frear lá o máximo que der. Tá? Carro ligado, freio no máximo. E agora a gente vai puxar aqui. A gente vai manter o giro aqui do troller uns dois mil, mais ou menos. E vamos testar. É, pelo visto o freio da caminhonete não tá muito bom. Então vou fazer um outro teste. Já que não tá indo, então o negócio é o seguinte. Vamos engatar a 4x4. Colocamos aqui na reduzida. Vamos desligar agora. E... Primeira marcha. Solta a embreagem. Deixa no freio. Isso aí. Então a caminhonete tá desligada. Na reduzida, com primeira engatada. A gente vai fazer o teste agora. Lembrando que a gente tá com pouco cabo fora. Ou seja, o guincho tá puxando na camada mais alta. Isso faz ele mais rápido, porém menos forte. Mesmo assim a gente vai fazer esse teste aqui. Jeep a dois mil giros. Vamos ver. Eita. Tá puxando forte. Não foi o suficiente aqui pra puxar o carro subindo. Lembrando que a gente tá numa descida. Vocês verem que o negócio aqui não é brincadeira. Um lado. O outro aqui, ó. Já tá arrastando. O outro aqui. O outro contra a calçada. O carro ligado e freado. A Hilux no caso com o 4x4 engatado. Na reduzida e desligada com o freio pisado. Olha aqui, ó. Arrastou daqui. Até ali. Acho que foi um bom teste. E foi legal que a velocidade dele, ó. Vai com força, cara. Não para, não. Gostei. Eu gostei, hein, cara. Eu achei que... Com a puxada, bem razoável. Mas agora o teste vai ser... Aliás, o próximo teste vai ser na trilha. Comentem aí o que vocês acharam. Pra mim tá aprovado esse primeiro teste de quarentena. Mas é isso aí, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do novo guincho. E, claro, do voo para-choque também. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Olha só o que arrastou ali, ó. Aqui arrastou. Passou por cima do tijolo. Olha aqui arrastou o tijolo pra caramba. Acho que ele tá aí ainda. Olha, ó. Tá no meio do pneu. E aqui arrastou na calçada. Risco o carro freado ainda. Carro bem freado e ligado. Acho que foi um teste razoável.